Conselho da fé, não perca o alvo, foque naquilo que você quer, tire as distrações, tudo aquilo que tira você do seu foco te distrai do seu objetivo, então olhe para o alvo e prossiga, não olhe para o lado, não ouça a voz de todo mundo, só existe uma voz que você deve ouvir, a voz de Deus que vai te levar a teu objetivo.